Opa! Johnny aqui! Estamos de volta então, meus nobres, com o sétimo episódio do nosso maravilhoso detonado 100% e platina de Nioh 2. Vamos que hoje o Tsuchimungo vai ensinar vocês a fazer churrasquinho de Kamaitachi. É isso mesmo, meus amigos. Bom, então eu tô aqui com os melhores equipamentos possíveis pra gente começar essa jornada. A única diferença é que eu coloquei uma alma e essência do Yokai. Eu quero utilizar essa alma e essência aqui nesse episódio, tá? Temos aqui apenas um ponto pra poder gastar na árvore de samurai e eu vou pegar isso daqui, ó. Aumenta a defesa quando a gente purificar um reino Yokai na postura média. É isso que eu vou pegar aqui. Magia meu, eu não vou mexer nada ainda por enquanto, tá? Então nós vamos fazer essa missão aqui, o misterioso castelo de uma noite. Temos sete condomínios para serem resgatados, duas meches, duas fontes termais e três reinos sombrios. Essa missão é bem longa, espero que eu consiga fazer ela em menos de uma hora, pra que não seja necessário colocar em uma parte 2. Beleza? Então, bora lá! Vamos então iniciar a nossa missãozinha do Kamaitachi. Vai ter uma animaçãozinha aqui muito legal. Eu lembro que quando os trailers de Nioh 2 foram lançados... Essa foi uma das primeiras animações que eu vi na época do jogo, né? Eu fiquei... Olha o Kodomia. Olha o Dolin pescando. Aí nós temos Maeda, Sushimungo, Tokushiro... Shibatão, bicho brabo... Eu fiquei bem impressionado com essa cena, eu achei bem legal e tal. Era bem promissor Nioh 2 naquela época. O Tokushiro é um personagem muito legal, cara. Eu gosto muito do Tokushiro. Agora vem Aquaman. Uma mistura de Jason e Momoa. Não tem como olhar pra esse cara e não pensar que é o Jason Momoa, o cara do Aquaman. É idêntico, cara. Será que a T-Ninja copiou? Será? Não, não é possível. T-Ninja não copiou, né? Eles não fariam isso, não. Será que parece? É, Kuroko chato pra caramba. A gente vai enfrentar esse cara aí, vocês vão ver. Chatinho demais. É, rapaz. Vamos lá, que hoje tem churrasquinho de Kamaitashi, hein? E... Kome... Sou. Aqui... Só temos... Só temos um... Salzinho. Ah, salzinho vai ser interessante. Salzinho vai ser interessante porque a gente vai temperar Kamaitashi com o nosso churrasquinho lá. É. A gente vai temperar Kamaitashi... Pra fazer o churrasquinho. A gente vai temperar o Kamaitashi só com salzinho. E aí teremos churrasquinho de Kamaitashi... Só temperadinho no sal. E nada mais. A única coisa que vamos utilizar é um salzinho para temperar o Kamaitashi. Alguém me viu. Alguém me viu. Não importa. Aqui tá uma das coisas mais inúteis do Nioh 2, né? Acho que a T-Ninja até removeu isso. Quando a gente estava dentro desses matagais aqui... É, a gente ficava com o efeito invisível, né? Acho que a T-Ninja removeu isso em alguma das atualizações aí. Era uma das coisas mais inúteis aqui do... Ah, não. Tá lá o efeito, ó. Observe ali abaixo da minha barra de ânimo, ó. O efeito escondido. O efeito invisível. Serve pra nada isso. Infelizmente, uma edição completamente inútil da T-Ninja. Mas não tem problema, não. Até porque não tem como você ficar invisível dos inimigos... Dessa forma que eles... Estavam pretendendo, né? Maravilha. Maravilha. Aqui tem um Enk? Ah, não. Tem o Gak. Tem o Gak aqui. Mas em algum... Em alguma dessas partes aqui nós vamos encontrar... Um Enk, com toda certeza. Só dar uma vasculhada aqui, porque esse mapa aqui ele é um pouco confuso. Pelo menos nessa parte aqui eu fico um pouco confuso. Vamos entrar aqui... Passar por aqui por baixo. Aqui a gente derrotou o Gak. Beleza. Então é pra cá mesmo. Então é pra cá mesmo. Agirmos pra cá. Beleza. Então vamos seguir. Essa parte aqui é um pouco confusa, meus amigos. Derrotamos aqui. Pra lá a gente enfrenta o Minhocão. Aqui temos o... Ih, rapaz. A gente tem o Tengo Corvo aqui, né? É por isso que eu queria usar essa onescência desse Yokai. Porque dá pra fazer um combozinho com ele ali e destruir o Ki do inimigo. No momento certo. Aqui tem um Gak por aqui. Olha ele aqui. Não. Tem Gak não. Bom, vou usar esse rapazinho aqui. Pra poder ajudar na batalha ali contra o... O Tengo Corvo. Porque o Tengo Corvo é um pouquinho enjoado, né? Nossa, eu... Eu joguei no Tengo Corvo errado. Ai, caramba. Esqueci de esquivar. Deixa eu usar esse aqui. E morreu. Muito bom. Muito bom, gatinho. Vamos derrotar o Minhocão Gigante aqui agora? Hum. Pegou mal, hein? Pegou um pouco mal isso aí. Perdoe a gente de assistir mundo. Momento falha. Temos mais um Gak aqui. Cara, não me conformo com essa perda de Ki. De recuperação de Ki no Reino Sombri. É muito, muito lento. Aqui nós temos o nosso primeiro Kodaminha. Vamos pegar ele aqui. Eu vou usar isso aqui. Muito cuidado, porque ele é chato demais. Ele tem fraqueza veneno, esse bicho, tá? Esqueci o nome dele agora. Waira. Aí, Waira. Ele tem fraqueza veneno. Então, sempre que vocês encontrarem ele por aí, tentem colocar veneno nele, porque ele tem fraqueza a veneno, tá? Estamos chegando, então, no nosso primeiro Santuário. Aqui temos Túnica, Ramo Divino. Pra lá acho que já fizemos tudo. Aqui nós vamos desativar já já essa parte que tem água aí. E acho que não ficou nada pra trás. Ah, eu tava utilizando... Agora que eu lembrei, eu tava utilizando a uma essência da... Da veinha. Era um bom buff de ataque, né? Agora deixa. Vou ficar com a uma essência do... Do Yokai mesmo. Eu posso até trocar, na verdade. Deixar do Yokai e tirar do Soldado Aberrante. Não tem nada por aqui, não é? Maravilha. Vamos só salvar ali, então... O nosso Santuáriozinho aqui. O que a gente pegou de bom? Vamos ver. Só a uma essência do Waira. Vamos colocar aqui, ó. A uma essência da Yamamba. Junto com o Waira. Com o Waira, não. Junto com o Yokai. Pronto. É assim que nós vamos. Então agora nós liberamos aquela parte de baixo ali. Pra gente poder explorar. Aqui, se eu não me engano, só tem um item aqui em cima. Aqui a gente vai liberar já, já. Não corta caminho. Aqui só tem um item. É isso mesmo. Um item. Temos que correr atrás dos nossos... Cabelinhos de Mago. E cabelinho... De Ninja. Não ia ter caído ali, né? Dei mole. Aqui temos uma bolota, mas não vai ser... Nem um pouco difícil de derrotá-la. Porque é só jogar uma bombinha. E explodé-la. Embraçadeiras de barqueiro. Maravilha. Maravilha. Desse buff de aumento de ataque. Embraçadeiras, odache e pedrinha espiritual. Vai ser muito bom, cara. Porque além dela causar um pouquinho de dano, né? Não é o melhor causador de dano. Que nós temos disponível aqui, mas... Vai ser útil pra gente... Causar um pouquinho de dano nos inimigos e ainda aumentar o nosso ataque em 50%. Então vamos chamar o Kuroko aqui. Se eu não tô enganado, é obrigatório chamar ele nessa missão pra gente poder... Fazer uma quest dele mais pra frente. Eu sei que vai ter um Gak lá em cima esperando a gente. Não, tá aqui embaixo. E aí o Kuroko já chamou quem não devia. Eu vou... Eu vou pegar o Aberrante primeiro. Tem que parar de arrumar essas tretas aí, Kuroko. Tem que parar de arrumar essas tretas, Kuroko. Aí. Nossa. Não deu para esquivar. Ih, Kuroko quebrou o chifre doente. Aí sim, aí eu vi vantagem agora. Maravilha, hein, Kuroko? Nunca te pedi nada. Bom, nós vamos ter outro codaminha lá pra cima. Aqui a gente tem o Reino Sombrio que a gente precisa liberar. E deixa eu ver qual que vai ser a minha estrategia aqui. Eu não sei se eu passo... É, eu vou por aqui. Eu não vou pela frente, não. Eu vou sair lá por cima e depois eu enfrento o Aira ali novamente. Temos outro Aira ali. Essa parte é um pouco perigosa porque nós temos inimigos aqui na parte de cima. E tem o Sohaia ali, ó. Ih, rapaz, tem três inimigos ali. Só falta uma sacrifica agora. Só que o Shishimungo... Não vai dar mole. O inimigo com machadão aqui tá... O inimigo com machadão aqui tá... Inimigo de machadão tá doido, né? Aí você levanta, né? É agora que você levanta, né, Kuroko? Deixa eu me ferrar sozinho com os inimigos. Quase morri. Manopla uma mora de água. Beleza. Aqui nós não temos nada, se eu não tô enganado. Só um fruto-lanterninho. Deixa eu ver se o Sniper tá ali em cima. Não, acho que não. Eita. Minha mira está comprometida por conta do Remnant, meus amigos. Me perdoem. O Remnant comprometeu minha mira. Aqui nós temos... Vai ter uma parte aqui que a gente vai ter que passar por baixo da casa. Pra abrir aquela porta ali, se eu não tô enganado. Porque ali dentro tem um Kodaminha. Eita, ó. Se o Shishimungo quer nem saber. Maravilha. Vamos com os punhos, porque... Olha o Kuroko fazendo o trabalho dele. Ah, não. Nessa parte aqui ainda não. Aqui ainda não é a parte que a gente vai ter que passar por trás da casa. É cheio de Sorrai aqui nessa parte, né. Muitos Sorrais aqui. Agora vamos lá em cima. Vamos derreter quem tiver aqui em cima. Ah, catou o Kuroko. Ó, mirei em um e acertei o outro. Hehehe. Maravilha. Mar-ra-vi-lha. Opa, nossa primeira mechinha de mago. Muito bom. A mecha de ninja, se eu não tô enganado, vai estar escondida... Numa parede... Da Nurikabe. Deixa eu pegar nosso Kodaminha já aqui. Ele fica escondido aqui. Se eu não tô enganado, vai estar escondida atrás de uma parede de Nurikabe. Por isso que é bom fazer esse caminho, porque a gente passa por trás... A gente passa por trás aqui e não fica correndo o risco de tomar uma flechada desse soldado. Deixa eu só ver se abre por... Não, abre pela frente mesmo. A gente tem um Aira aqui. Mas você imagina, tretar com o Aira... E ter que se preocupar ali com o soldado aberrante lá em cima, ainda destacando flecha. Então por isso que é melhor fazer... Essa estratégia que eu mostrei pra vocês aí. Passar por trás da casa. Mas eu acho que tá faltando alguma coisa aqui, né? Eu tenho que voltar ali em cima rapidinho. Vamos só destruir esse Aira aqui. Eita! Pera aí, meu amigo. O Aira é bicho brabo. Tem que tomar cuidado com ele. Eu lembro que é a primeira vez que eu derrotei esse inimigo aqui, cara. Olha isso, cara. Nossa recuperação de aqui tá... Tá muito lenta. Outra... Túnica do Barqueiro. O Coroco, coitado. O Coroco morre com qualquer assopro. Mas nossa recuperação de aqui tá muito, muito lenta, cara. Deixa eu voltar... Lá pra cima, porque eu só quero pegar esses itens que ficaram faltando aqui, ó. Nenhum item fica pra trás do nosso detonado, meus amigos. Nenhum. Esse itemzinho aqui, ó. Vela do Evocador. Não é a melhor coisa que existe, não, mas... Olha lá, Coroco. Deixa eu colocar... Isso, deixa eu colocar aí, não. Aqui nós temos um item. Tinha um Kodaminha por aqui? Acho que não. Vamos liberar o nosso atalho agora. Muito importante. Headshot naquele Gak. Se eu não tô enganado, tinha um Kodaminha escondido assim. Ah, não. É um gatinho. Não vai pegar esse gatinho agora, não. Tinha um Kodaminha, acho que... Escondido assim em um desses cantinhos aí. Eu já vou lembrar. Aqui nós temos um atalho que a gente vai abrir bem pro finalzinho. Aqui nós temos uma possibilidade também de passar por trás da casa. Por trás de... Desse local aqui pra sair embaixo da casa. Aqui então a gente tá perto do checkpoint, né? Vou salvar aqui novamente. A gente não vai voltar pra aqueles lados lá. Vambora. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos passar por aqui por baixo. Porque a gente precisa descer aqui pra pegar o nosso Kodaminha. Que temos disponível dentro de uma porta fechada. Só tomem cuidado com essa armadilha aqui. E aí? Dá um headshot nela. Joga uma bombinha. Agora podemos duelar. Hum, capou o último golpe. Capou o último golpe do Yokai. Opa, deixou uma essência dela aqui. Tá bom. Vamos pegar esse item que a gente aí. Deixando pra trás. Caixa Shinobi. Muito bem. Aqui nós temos um Nurikabe. Ainda tô vivo. Olha o nome do ressurgido da T-Ninja. Ainda tô vivo. Então ele morreu no comportamento amigável. Vamos fazer o gestinho amarelo. Opa, de primeira. Deixa só uma essência aí, Nurikabe. Deixa aí pra gente. Vai. Deixa eu não. Tá bom. A uma essência do Nurikabe é muito boa pra quebrar aqui. Tão boa quanto o Gozuki. Hum, temos mais um Waira aqui. Só que eu vou usar... Essa aguinha. Porque eu não quero ficar 100kg lutando contra esse cara. Boa, Tsushimungo. Muito bem, meu garoto. Tsushimungo é o cara. Mais uma trap. Só que o Tsushimungo é um cara que tá atento sempre a todo momento. E aqui nós vamos pegar mais um Kodami, então. Tá aqui em cima. Por isso que é importante passar por trás dessa casa. Porque se a gente viesse pela frente, essa porta estaria fechada. Então, esse é o caminho pra poder pegar o Kodami. E é o melhor caminho, na verdade. Porque aqui a gente pode pegar o Enki de surpresa. Temos algumas traps aqui. Muito cuidado. Tentar atrair o Enki pra cá. Se o Kuroko deixar, né? Porque nós temos uns soldados ali em cima que ficam atirando na gente. Aí, maravilha. Deu certo. O Kuroko é muito burro. Ele não entende de estratégia. Temos esse soldado que fica atirando na gente aqui, ó. E se ele resolver atirar na gente enquanto a gente estiver trocando porrada com o Enki, vai ser problema. Tá vendo como tudo é questão de estratégia? Aí é mentira, né? Aí também é mentira, né? Por que que meu tiro não passa por dentro dessa... Desse corremão aí de madeira? Por quê? Por quê? Porque o Gak quer pegar a gente de surpresa aqui, ó. Por isso. Só por isso que o nosso tiro não passa por dentro. Aqui temos que tomar cuidado, porque tem o Tango Corvo e tem esse cara aqui. Então a gente atrai ele pra... A gente at... Nossa, cara. Vou desistir de tacar flecha. A mira tá torta por conta do Ramin, meus amigos. Me perdoem. Muito cuidado. Temos mais problemas aqui. Cadê a nossa agulha de paralisia? Nossa, cara. Tinha esquecido onde ela tava. Ainda bem que a gente tinha derretido os gaquezinhos ali. Pedra, antídoto... Se eu não tô enganado, aqui ficava um baú, né? Ah, um Kodamin aqui, ó. Tá aqui. Beleza. Pegamos mais um Kodamin, então. E agora a gente pode... Apelar contra esse carinha aqui. Muito cuidado. Ele dá uns ataques do nada. Ó, quase estragou a gameplay. Vou usar aí a Mamba. E vou usar o Dash. Já deitou o Koroquim. Não vou te levantar não, Koroquim. Vou levantar pra você cair depois. Tengo Corvo é brabo. Mais brabo que ele, só o Trimbolizado. Mais brabo que ele, só o irmão dele Trimbolizado. Aí, maravilha, garoto. Cara, a gente não derrotou o... Ah, cara. Eu não acredito que esse cara que tá atirando... Esse cara tá atirando na gente aqui. Eu não boto pé nesse nó. Que inimigo mentiroso, cara. Vai, levanta aí. Pronto. No detonado do Sushimunga acontecem as coisas mais bizarras possíveis. A mulher toma a Mori. Só que eu dei um Jin. E umas porcaria que não vale a pena aqui. Cara, eu não vou te levantar não. Você é muito fraco. Aqui temos um corta caminho. Que a gente vai utilizar pra poder derrotar esse inimiguinho aqui agora. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui. Opa, temos uma caixinha. Cinturão do Senhor da Guerra. Muito bom. Deixa eu limpar ali em cima. Porque eu acho que nós temos algo pra pegar aqui em cima, meus amigos. Nossa, outra é essa mulher? Eu não me lembrava que tinha outra dela aqui. Então aqui tem um item que a gente pode pegar. Beleza. Cinza e sagrada. Ficou um item ali em cima, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Vamos pra lá. Ali tem um item. Ah, a gente não fez a parte de cima, né? A gente só fez a parte de baixo. Nós saímos aqui, pegamos e fomos limpando tudo. Então a gente tem que fazer agora a parte de cima. Porque, se eu não estou enganado, tem um codaminha. Tem algum item por aqui que a gente precisa pegar. Mas aqui em cima nós temos... Esse inimigo aqui. E já faleceu pelos nossos punhos. Eu acho... Que tinha algo interessante pra cá. Não? Vamos ver. Vamos cair ali, porque eu acho que tem um codaminha por aqui. Vamos cair nesse telhadinho aqui. Ah, ele aqui. Sabia que tinha um codaminha aqui. Sabia. Aqui eu acho que acabou. Tem item ali? Não. Acho que não. Ah, temos um gatinho, ó. Aí sim, meu garoto. Vem comigo. Vamos ver se não sobrou nada por aqui. Tem um cachotinho aqui. Estou sentindo falta do sensor de tesouro nessa build. Nessa parte aqui. É, vamos ter que cair aqui. Não vai ter jeito. A gente não... Ué, desde quando surgiu um ink aqui. Desde quando surgiu um ink. Eu, hein. Pior que nós não abrimos o atalho. Abrimos. Ah, abrimos o atalho sim. Bom, então deixa eu derrotar essa pobre alma aqui. Que é outro, hein. Que é outro, hein. Eu vou derrotar essa pobre alma. Maravilha. Pegamos uma audace suquesada. E eu vou... Vamos entregar logo... Vamos entregar o Coroco logo pro destino final dele. Porque ele tá atrapalhando mais do que tá ajudando. É aqui que nós temos a nossa primeira fonte termal que a gente pode... Pegar no jogo. Vamos entregar logo o Coroco aqui. Vai, Coroco. Fica aí porque tu tá atrapalhando mais do que tu tá ajudando, meu amigo. Tem um Kodaminha aqui. Ah, não. Tem um gatinho. Não tem Kodaminha por aqui? Eu acho que não. Fica aí, Coroco. Tomando banho porque... Você tá demais, meu amigo. Aqui nós vamos liberar já já. E essa parte de baixo é bem chata. Bem, bem chata. Só que antes eu vou salvar ali no santuário. Mais uma vez salvando no santuário. Só que agora a gente tá com esse atalho... Liberado, né? Fazer mais um save aqui. E agora a gente já vai partir pra parte final da missão. Pegamos aqui a Omicence Tengo, Corvo e Nuriona. Eu vou usar essa Omicence da Nuriona mais pra frente. Vai ser útil. Beleza, vamos aproveitar e já usar... Os nossos pontinhos aqui. Só um? Caramba. Só um pontinho. Eu vou usar uma pedrinha. Vou usar essa pedrinha espiritual pequena. Não. Essa grande aqui. Quanto que ela me dá? Acho que é o suficiente pra upar mais um nível. É, o suficiente. Colocar logo no mais 10 aqui, então, a nossa magia. Pra fechar a magia e destreza aqui no mais 10. E agora a gente pode vazar desse santuário aqui, porque aqui a gente não volta mais. Já entregamos o Coroco, então, pra sua piscininha. Pra sua fonte termal. Nossa primeira fonte termal do jogo. E agora nós vamos seguir para liberar essa parte aqui. Liberar mais um reino. Ah, muito cuidado que aqui é cheio de trap. Não era pra ter caído o Kodaminha, mas... Kodaminha é o Gak. Sempre falo Kodaminha, é Gak. Não era pra ele ter caído, mas tudo bem. Vamos pegar aqui a nossa agulha antiparalisia. E agora nós temos dois Kodaminhas para serem resgatados. Não vamos por aqui. Vamos pegar esse caminho aqui. Que é o caminho mais tortuoso e difícil. Um tirinho na barriguinha. Um tirinho na barriguinha dele. Ih, rapaz. Ah, eu tô dentro do... Tô fora do reino. Fora do reino, as flechas não causam dano. Se eu tiver um reino sombrio, se eu tiver fora do reino, tentando acertar o inimigo dentro do reino sombrio, suas flechas não vão causar dano. Muito cuidado que essa parte aqui é tenebrosa. Vejam só os perigos que nós temos aqui. Só que a gente é mais esperto que todo mundo aqui. Então a gente derrota esse cara. A véia já se burfou. A véia já se burfou. Não tinha um Enki pendurado aqui? Ah, eu acho que é em outra dificuldade. Ih, rapaz. Ali nós temos um dos inimigos mais chatos do jogo. Não brinca com esse cara, não. Se der paralisia aqui, já era. O Enki é o dono do reino. Então vamos derrotar a Yatsu, a Nurion aqui embaixo. Morre, não? Dificuldade pra morrer. Aqui nós temos esse carinha chato pra caramba, esse tal Jank. Cuidado pra não cair. Muito cuidado. Muito cuidado. Só que a gente é muito bruto, cara. Sushimunga é um cara espetacular. É um cara mestre nas artes marciais. Domina muito bem a Udash. Domina muito bem os punhos. O único perigo aqui é cair em um desses laguinhos aí e morrer pra sempre afogado. Vamos pegar mais um... Diz que aqui é a Mecha Ninja, diz? Ah, garoto. Mecha Ninja coletada. Pegamos todos os cabelinhos que temos disponível, então. Nesse mapa. Já pegamos uma fonte termal. Pegamos cinco Kodamas. Falta uma fonte termal. E... E dois Kodaminhos. Aí a gente fecha essa parte do mapa aqui. Essa parte de baixo é bem chata, meus amigos. Vou tentar não morrer aqui. Porque aqui é realmente bem... Bem chatinho. Aqui temos uma bolha. Quem não vai nem saber do que é que derrotou ela. A cama, arqueiro... Nada de bom. Os últimos dois Kodaminhos não estão aqui. Mas eu vou ali pra parte final. Pegamos mais uma Omicence do Enk e... Não é das melhores não. Mas tá bom. Fica aí. No nosso inventário. Aqui é bem chato. Bem, bem chato mesmo. Vamos ver pra essa parte aqui. Aqui. Aqui nós temos outro Wira, se eu não tô enganado. Não. Preferia que fosse Wira. Hum... Fiz antes do tempo. Vai, dá o seu revídeo. Muito bom, garoto. Muito bom. É assim que eu gosto. Sem problemas. Hum... Não tem Kodaminho aqui, não? Eu acho que tem um Kodaminho aqui, mas em outra parte... Em outra fase. Aqui não tem nada de bom. Eu acho que tem um Kodaminho aqui, mas em outra fase. Eu tô confundindo aqui com os Kodaminhos mais altos. Ah, olha quem tá ali. Vamos tentar pegar esse Kodaminho aqui. Ah, não pode não. Muito cuidado, que esse aqui é perigo. Aí, conseguimos. Conseguimos. Mas não deu nada de bom, Kodaminho. Pelo amor de Deus. Quem já viu as lives aí, sabe que eu tenho trauma desse capinha, né? Aqui temos outra bolotinha dormindo, mas vai aparecer. Aqui nós vamos ter um Sudaminha. Logo na parte superior. E já estamos indo pra parte final, meus amigos. Olha ele aqui, olha o tamanhozinho dele. Olha que coisa bonitinha. Vamos dar o que ele tá pedindo. Vamos dar uma armadura... Uma Odashi... Não. Odashi não. Opa, temos uma Odashi nível 38 aqui. Por que eu não tô usando ela ainda? Hum, eu desequipei meus punhos. Pronto. Caramba. Cadê o Odashi 30 aqui? Boa, garoto. O que temos de bom aqui? 33, 32, 33, 35. Vamos dar alguma coisa roxa pra esse... Kodaminho aqui. Não, não tem nada. Nada de bom. Sério mesmo? Toma essa túnica do Barquer aí. Vai, dá alguma coisa interessante pra gente. Devolve algo de bom pra gente aí, meu amiguinho. Seja generoso e caridoso. Curaça do Senhor da Guerra. Aí não. Bom, aqui nós temos um Kodaminho aqui em cima. Eu me lembro muito bem desse Kodama, porque... Quando eu tava jogando... Nas minhas jogatinas aqui iniciais... Eu não vou arriscar, não. Nas minhas jogatinas iniciais... Esse foi um Kodama que ficou faltando pra mim. E aí depois eu fui lembrar... Eu fui pesquisar onde tinha o Kodama. Era o único que faltava desse mapa aqui. Ele fica bem aqui, ó. Nunca mais me esqueci desse Kodaminho aqui. Então é o sexto Kodaminho. Ó, o Gak morreu. E aqui nós temos mais um, ó. Bem aqui. É o último. Deixa eu só ver se não tem nada de importante pra pegar aqui. Não. Vamos já chegar então na maldade aqui, ó. Jerônimo! Morreu. Temos outro guarda-chuva aqui. Todos os espíritos Kodamas guiados. Vamos chegar na maldade aqui também. Boa! Quase deu errado, mas deu certo. Não, não vai me agarrar não. Eita! Muita calma nessa hora, minha jovem. Por que você tá estressado? Muita calma nessa hora. Eu acho que esse é o melhor caminho, tá? Pra fazer nesse mapa. Porque a gente não fica... A gente não fica... Refém das traps que tem por aqui. Ah, eu não tinha... Anima suficiente. Tá bom. A almacência do Enk cai a roda aqui no Neo 2, né? Provavelmente se a T-Ninja fizer um... Se a T-Ninja tem aí... As estatísticas do jogo... A almacência do Enk deve ser a mais utilizada aí pelos jogadores. Então estamos chegando já no finalzinho aqui, meus amigos. Só falta uma fonte termal pra gente. Eu nem vou me preocupar com esse Gak. O que temos aqui em cima? Pode cair aqui. Opa! De onde você saiu, meu amiguinho? Que isso, rapaz? Tudo furtivo aí, desse jeito. Cadê? Tem um soldado alberrante aqui? Tem. Pronto. E acaba com ele de uma vez. Olha só quando os punhos estão... Despertos do dano que a gente causa, meus amigos. Vejam só o dano... Maravilhoso que a gente causa com nossos punhos despertos. Então aqui temos nossa última fonte termal. Já temos o último atalho pra liberar pro Kamaitashizinho. Todas as fontes termais coletadas. Todos os cabelinhos coletados. E todos os podaminhos coletados. Mapa 100% concluído. Agora vamos fazer churrasquinho de Kamaitashi. É isso que vocês vão aprender agora. Aulas de culinária Conte Sushimungo Omito. Deixa eu ver se... Podemos usar alguma omessência interessante. Deixa eu vincular a omessência do Ipon da Tara. Caso a gente precise do Ipon da Tara, né? Bônus de ânimo efeito diverso. Bônus de ânimo e absorção de anita. Vamos com essa daqui. Bônus de ânimo e absorção de anita. Pronto. Vamos deixar uma essência do Ipon da Tara aqui. Vamos colocar o nosso salzinho. Que é o tempero que todo Yokai adora. E beleza. É assim que nós vamos, então, fazer churrasquinho de Kamaitashi. Vamos lá, meus amigos. Vamos fazer churrasquinho de Kamaitashi, então. Peguem aí seu papel e sua caneta. Sentem e anotem aí as dicas do mestre Kuka Tsushimungo. Como fazer churrasquinho de Kamaitashi apenas utilizando sal. Grelhado no fogo de chão. Vamos embora. O objetivo aqui vai ser tentar destruir o Ki do Kamaitashi com o nosso sal. E tentar usar o ninjutsu o mais rápido possível. Usar o ninjutsu de fogo o mais rápido possível. Para tentar deixar ele confuso. Vamos tentar fazer isso. Se a gente conseguir, a gente vai conseguir derreter o Ki dele. O Ki e o HP, né? Essa é uma das cenas mais hilárias de Neo 2. Eu sempre dou muita risada vendo essa cena, cara. É a minha primeira vez que eu vi isso daqui, eu me caguei de rir, cara. Tokushiro é um cara muito carismático. É um personagem muito carismático, né? O Jinin já conseguiu criar um bom personagem aqui em Neo 2. Tá bom, Tokushiro. Deixa acontecer o Shishimung. Vem, gatinho. Não é pra você ter feito isso, não. Mas tá bom. O único problema dessa batalha. Vai jogando salzinho. Não é pra você ter feito isso aí. Tá bom. Hum, errei o pão da tarde. Mais solzinho. E tá lá, Kamaitachi derretido, meus amigos. Que coisa maravilhosa. Se eu tivesse acertado aquele último pão da tarde ali, eu já teria derrotado ele naquele momento ali mesmo. Bom, infelizmente não deu pra causar muito dano com o nosso ninjutsu, porque tá muito baixo ainda o nosso ninjutsu. Mas deu pra causar um dano bem legalzinho ali, quando ele já tava sem ki. E aí vocês viram que o sal é de extrema importância para batalhas contra yokais no caminho de samurai, meus amigos. Mais uma vez temperando yokais apenas com salzinho e dessa vez grelhando o gatinho Kamaitachi no fogo de chão. Não pegamos nada de muito interessante aqui. Mas foi uma batalha sensacional. Mais uma dica do mestre Kuka Tissushimungo, ensinando a preparar carne de yokai. Apenas com salzinho e grelhando no fogo de chão. Olha o Kamaitachi, que bonitinho. Agora ele vai virar apenas um gatinho. Olha. Coisinha linda. O Shishimungo acalmou o menino. Meu garoto. Pronto. Bom menino, bom menino. Se você for matar, deixe-se. Olha o exército de Mugina e Kappa agora. Esse Kappa é muito feio, cara. Muito bom, cara. É isso aí, meus amigos. Pegamos a alma e a essência do Kamaitachi. Muito bom. Talvez a gente use ela em algum momento. Liberou a missão crepuscular. Opa! Isso que eu queria. Missão do Dojo liberada, guerreiro experiente. Caminho do ninja experiente. E caminho do Mio experiente. Isso daqui vai ser muito, muito, muito útil para a gente. Porque nós vamos pegar algumas habilidades de extrema importância graças a essas missões aqui que nós acabamos de liberar. Então isso aqui vai ser de extrema importância para a gente, tá? Deixa eu ver se temos algo interessante aqui para fazer. Temos alguns pontos para serem distribuídos. Temos títulos aqui que eu já vou colocar, então... Aqui no Aguiô. Num Aguiô temos apenas dois. Tá ótimo.